O eleitor já sabe quantas vezes terá que apertar a tecla Confirma no dia 7 de outubro? Paulina Sorrentino No próximo domingo o eleitor deve ficar atento para a ordem de votação na urna Vai começar com a vaga de deputado federal com 4 dígitos Posteriormente a vaga vai para deputado estadual Que tem 5 dígitos Em seguida o eleitor vai escolher a primeira opção relacionada ao senado federal com 3 dígitos Depois ele escolhe a segunda vaga para o senado também com 3 dígitos Em seguida ele vai escolher a vaga para governador do estado que tem 2 dígitos E encerra a votação escolhendo o candidato a presidência da república com 2 dígitos É importante lembrar que o eleitor presta atenção na foto que aparece Logo em seguida ele teclar o número do candidato para fazer a comparação e a confirmação Se a foto mesmo representa a do candidato que ele está escolhendo Também vale lembrar que após a votação vai aparecer um sinal sonoro através da urna e a palavra fim na tela Pauliana Sorrentino nas eleições 2018 Outra dica importante é que você não pode votar no mesmo senador duas vezes São dois votos diferentes A primeira opção você digita lá um voto e depois na segunda opção você tem que votar numa outra pessoa E olha o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba E olha alsorio